Bem, pessoal, eu vim comentar um pouquinho com vocês sobre o coronavírus, vim colocar também junto os aspectos cardiovasculares relacionados com a doença. Muito vem se debatendo atualmente nas comunidades científicas sobre até o uso dos inibidores de EK2, que poderia estar relacionado com o pior prognóstico, com a piora da doença em alguns pacientes. Bem, então, pra me apresentar um pouco pra vocês, tá? Então, de novo, eu irei falar um pouco sobre o coronavírus, um pouco dos aspectos da doença, colocar alguns artigos recentes pra vocês, tá? A ideia não é aprofundar, é pra vocês entenderem como que os cientistas estão começando a pensar, quais são os dados que nos estão trazendo atualmente, quais são os dados que estão vindo à tona, tá? E pra vocês consigam pensar um pouco, tem até um pouco de dúvida, dúvida é importante nesse momento, porque nós estamos com uma doença muito nova, tá? Uma doença que começou há 3, 4 meses atrás. Isso pra ciência é muito pouco tempo, tá? Cada país vai ter sua diretriz, seu guideline específico, mas o que nós vamos trazer aqui é apenas alguns dados científicos, colocar alguma orientação pra vocês, o que tá acontecendo, depois nós vamos comentar um pouquinho com algumas doenças cardiovasculares, porque essa doença não está cometendo apenas o trato respiratório inferior, está cometendo também o coração como outras doenças, como outros órgãos também envolvidos, tá? Bem, então eu sou formado em medicina na Universidade Sul de Santa Catarina, fiz a residência de clínica médica no Hospital Nossa Senhora da Conceição em Tubarão, e atualmente estou no segundo ano da cardiologia no Hospital da Santa Casa de Curitiba, tá? Bem, esse slide mostra como que estava o mundo há mais ou menos 36 horas atrás, tá? Então, nós tínhamos 201 países acometidos, com 23 mil mortes e 512 mil casos confirmados, sendo que no Paraguai, 41 casos, e no Brasil, 2.433 casos confirmados. Bem, e tudo começou com uma doença misteriosa, lá na China, 6 de janeiro, com 59 pessoas infectadas. Até então a gente não sabia como que essa doença iria acabar evoluindo. Hoje nós estamos começando a perceber alguns sinais de como essa doença veio evoluindo, uma delas que a gente já está numa pandemia, tá? E como que é a transmissibilidade dessa doença? Bem, nós percebemos aqui que a transmissibilidade da sina vinha caindo de 3,87, 1,21, 0,32. Mas aí vocês vão me perguntar, o que seria esse R? O que seria esses valores? Muito bem, R significa o seguinte, uma pessoa infectada tem a capacidade de transmitir para outras, para infectar outras 3,87 pessoas. Então, uma pessoa infectada teria a capacidade de infectar 3,87 pessoas. O que o mundo vem falando, nos termos técnicos, chama R0. R0 nada mais é que é o como a pessoa para contaminar, esse R seria apenas para pessoas que nunca tiveram contato com a doença, para pessoas que nunca tiveram vacina da doença. Ou seja, seria como se fosse uma pessoa virgem dessa doença, ou seja, uma população virgem dessa doença, que não teria em nenhum momento ter sido exposta ou que teria sido vacinada. Então, o que nós vamos perceber aqui nesse gráfico? Nós percebemos aqui nesse gráfico que, de início, nós tínhamos 3,87 pessoas de contaminações para outras pessoas. Posteriormente, esse dado caiu, caiu para 1,25. E por que isso aconteceu? Porque a China fez o lockdown, que seria o quê? Seria como se fosse a nossa quarentena. Então, no momento que você faz a quarentena, você diminui a exposição dos pacientes infectados, diminuindo a transmissibilidade. Posteriormente, nós percebemos uma queda vertiginosa para 0,32. Por que isso aconteceu? A população de Wuhan estava de quarentena, ninguém entrava, ninguém saía. Concomitantemente, os hotéis daquela cidade também não estavam com a sua carga de lotação máxima, estavam com muitos quartos que tinham capacidade para alojar pacientes com suspeitas ou até mesmo contaminados. Ou seja, a China fez a quarentena, depois isolou esses pacientes, um exemplo colocando em alguns hotéis. Outro exemplo que a China fez, exame em massa. Com isso, soube, através de exames, conseguiram detectar aqueles que estavam contaminados, assintomáticos, e começaram a isolar essa população. Com isso, nós percebemos que o R houve uma queda drástica desde essa implementação. Aqui nós conseguimos perceber o quê? Quais são a idade que mais leva ao óbito? Aqui a gente consegue perceber, interessantemente, algo. Pessoas com idade acima de 41 anos começam já a apresentar óbito. Veja, isso é um artigo. Isso não quer dizer que pessoas com menos de 40 anos não irão apresentar óbito. Essa foi uma fotografia de uma população em um determinado tempo. Mas a gente tem que começar a aprender a tirar algumas conclusões desse dado. Que quanto maior a idade, maior vai aumentando a mortalidade dessa população. Então, de novo, é uma doença que começa a apresentar uma mortalidade maior em pacientes mais idosos. E geralmente eles morrem depois de quanto tempo? Em média, eles acabam levando a óbito depois de 12 a 14 dias com seu pico de mortalidade. Então, de novo, acaba matando mais idosos, principalmente depois dos 40 anos de idade, com o pico de mortalidade lá pelo 14º dia. Nós vamos ver, posteriormente, o que vai acontecendo, quais as cascatas que vêm ocorrendo para essa população acabar evoluindo a óbito. Muito bem. Em relação à Itália, que é o que vem sendo, que vem aumentando muito ultimamente, nós podemos também analisar algumas coisas. Vejam. Do caso da Itália, 24,9% podemos arredondar para 25%, são relacionados a casos severos da doença. E mais, 46%, casos moderados. Aqui, vem mostrando um acometimento maior do sexo masculino, que também vem mostrando em outros artigos científicos, o sexo masculino acaba tendo uma predileção maior, ainda está muito cedo para nós tomarmos alguma conclusão. Mas apenas é um dado que, pelo menos, pode começar a gerar algumas hipóteses. E visto nos slides anteriores, os pacientes com maior idade tinham maior taxa de mortalidade, nós também podemos observar isso. Onde? Aqui. Paciente com 70 a 79 anos tinha, em média, 12,5% de casos fatais. Aqueles de 80 anos para cima, 19%. E aqueles com mais de 90 anos, 22%. Mostrando uma mortalidade agressiva na população idosa. E esses pacientes com coronavírus acabam morrendo do quê? 53% dessa população acaba morrendo por causas respiratórias. Falência respiratória. Tá? Agora nós vamos começar a observar algo interessante. 33% vão falecer por causa respiratória, concomitantemente com causa cardíaca. 7% acabam falecendo por causas desconhecidas. E outra, 7% por algo puramente cardiovascular. Se nós somarmos 7% puramente cardiovascular com aquela mistura de doença por morte cardiovascular por morte respiratória, nós vamos chegar em algo de 40%. Então, talvez, a mortalidade que nós pensávamos de início iria cometer apenas trato respiratório inferior está mostrando um acometimento cardíaco muito mais grave do que nós podemos perceber. sendo que 16% acabam levando a arritmia, 10% com isquemia miocárdica e 7% em miocardites. Tá? E comorbidades? Quais são essas comorbidades mais graves relacionadas a esses pacientes? Veja, as comorbidades com pior prognóstico são aquelas os idosos, como nós estamos vendo, aquele paciente com TPC, com asma, com doenças pulmonares estruturais que também podem levar a problema respiratório evoluindo pra óbito, paciente cardiopata, paciente com doença cerebrovascular, paciente diabético. Vocês têm que começar a pensar o seguinte, essa doença não é uma doença apenas respiratória. Isso nós estamos vendo, nós já estamos começando a ver isso daí. Tá? No slide anterior, nós vimos que cometia doença, acabava levando a algo cardiovascular associado. Lembrar que paciente com doença cardiovascular, ele é um paciente mais inflamado. Tá? Junto com paciente diabético. Paciente diabético é um paciente muito inflamado. E quando a pessoa acaba levando ao cometimento do coronavírus, leva uma tempestade de citocinas. O paciente acaba gerando muita inflamação durante esse contexto e isso pode desequilibrar algumas doenças crônicas que vinham estáveis. Por exemplo, uma cardiopatia, um diabético, até mesmo uma hipertensão arterial. Tá? Então, lembrem, é uma doença que acomete não apenas o pulmão, acomete também doenças, outros órgãos, como levando à doença cardiovascular. E principalmente, tem que entrar bem na cabeça que é uma doença que leva a uma cascata inflamatória extremamente agressiva. Ok. Dessas comorbidades, quais são aquelas que levam a maior mortalidade? câncer, hipertensão, DPOC, diabetes e doença cardiovascular. De novo, o coração está demonstrando uma relação importante com essa doença. Bem, esse gráfico é um gráfico interessante, de início parece ser um pouco complexo, mas eu vou explicar para vocês. Aqui nós temos os pacientes que sobreviveram e aqui embaixo os pacientes que não sobreviveram. e aqui os sintomas de cada um deles. Veja, paciente com tosse em geral é parecido com aqueles que sobreviveram do que aqueles que não sobreviveram. Febre, também parecida. Em relação a admissões de unidades de terapia intensiva, também muito parecida. Então, toda a clínica daqueles que sobreviveram e daqueles que não sobreviveram acaba sendo bem parecida. Mas o que chama atenção? Em relação a disfunção cardíaca, disfunção renal, infecção secundária e morte. O paciente que morre, em geral, no 14º dia em diante, acaba evoluindo com uma disfunção renal, uma disfunção cardíaca aguda, uma infecção secundária e levando a cascata final, que seria o óbito, que seria a morte. Então, veja, a clínica dos dois casos são muito parecidas. O que mudou é que a partir do 14º dia começou a apresentar umas cascatas diferentes em relação ao paciente que acabou sobrevivendo. e agora nós podemos observar algo muito interessante. O sétimo dia do paciente nos diz muita coisa. Por quê? A partir do sétimo dia, foi visto em vários estudos que o exame laboratorial do paciente que vive, daquele paciente que morre, eles começam a abrir uma curva muito interessante. vejam que na contagem de células sanguíneas da série branca, por exemplo, os leucócitos, a partir do sétimo dia, o paciente que não sobreviveu houve um aumento considerável. Em relação aos linfócitos, a partir do 5º ou 7º dia, já houve uma queda considerável também. Do dedímero, a partir do 5º ou 7º dia, também houve uma diferença considerável. Ou seja, o paciente que acaba evoluindo ao óbito, em geral, eles evoluem clinicamente iguais, porém, a partir do 7º dia, já nos vão dando algumas pistas. Aquele que acaba evoluindo ao óbito, acaba tendo alterações laboratoriais quase que específicas do coronel. Certo? Aqui nós podemos observar as mesmas informações, só que de um artigo diferente, também, por exemplo, em relação ao dedímero, a partir do 7º dia, houve um aumento dos seus níveis. Então, a morte foi muito relacionada ao que nesses pacientes? A linfopenia, aumento de interleucina 6, inclusive, está tendo bastantes estudos em relação à interleucina 6 para tratamento do coronavírus. Ainda está em fases bem iniciais. Teve aumento de ferritina, aumento de DHL, liberação aumentada de troponina e o dedímero considerado quase que um fator independente para a doença. Lembrar que o dedímero acima de 1 micrograma por litro aumentou 18 vezes o óbito. E o que chama atenção nesses pacientes é o pulmão. Vocês conseguem perceber que pela primeira semana ocorre um infiltrado do tipo vidro fosco, pode ter infiltrado bilateral, evoluindo muitas vezes com o infiltrado central e depois de algumas semanas acaba evoluindo por fibrose. Nós conseguimos perceber que a partir da segunda semana nós temos um padrão difuso e um padrão de formação de consolidação. Aqui a imagem mostrando 5 dias depois do início dos sintomas com acometimento pulmonar agressivo e depois cerca de 20 dias mantendo ainda um acometimento pulmonar. Em relação a esse pulmão a equipe de patologia da Faculdade de Medicina da USP fez uma análise minimamente invasiva através por autópsia e viram alguns aspectos interessantes. 1. A lesão pulmonar é uma lesão pulmonar aguda, difusa, com padrão de dano alveolar difuso e exudativo que nada mais é aquilo que a gente acabou de ver nas imagens. Intensa e difusa lesão epiterial por ação viral ou seja, o vírus agredindo claramente o pulmão com uma mínima resposta linfocitária inclusive nós percebemos lá atrás que a caía nos níveis de linfócitos ocorria uma queda importante levando uma pneumonia supurativa secundária de provável atiologia bacteriana. Inclusive nós percebemos naquela cascata do paciente que a partir do 14º dia acaba evoluindo a óbito uma das coisas que acabam acontecendo com ele é uma infecção associada uma infecção secundária associada. Em relação às escórias de riscos como que a gente poderia pensar vindo o paciente num hospital como que nós poderíamos pensar estratificar esse paciente e falar esse paciente tem alto risco esse paciente não tem alto risco veja eu estou falando em risco não estou falando de diagnóstico para simplificar tentar para que nós não conseguimos diminuir a chance de erro então foi criado alguns escórias de risco estou apresentando esse aqui para vocês porém a tomografia axial computadorizada não é comum em todos os serviços hospitalares tá mas de novo num momento como nós estamos no momento de pandemia paciente com uma infecção do trato respiratório inferior nós temos que sempre levantar a hipótese de coronavírus por favor não esqueçam de lembrar das outras causas as outras causas continuam existindo não vamos nos esquecer dos pacientes que vem com pneumonia que vem com pneumonia lá na idade de emergência então lembrar que uma pneumonia um paciente séptico acaba levando uma mortalidade maior que coronavírus coronavírus vai fazer parte do diagnóstico diferencial certo mas não iremos esquecer das outras causas HN1 pneumonia bacteriana um bronquospasmo não vamos esquecer das outras coisas ok então aqui em relação score de risco usaríamos a tomografia computadorizada ver o grau de linfopenia a exposição do paciente a febre tosse o gênero presença de comorbidades associadas pesquisa negativa para outras para outras bactérias uma PCR elevada uma procalcitonina diminuída e um LDH aumentado sendo que se tivesse mais de 10 pontos o paciente teria alto risco de ter a doença ok aqui com a evolução do paciente em relação aos tratamentos nós começamos a pensar em algumas coisas não estaria errado a partir da segunda semana considerar o uso de antibiótico terapia isso vai ficar muito a critério de cada serviço ok em relação às antivirais ainda também nós não temos muita definição dos antivirais alguns países estão usando mas ainda sem nenhum grau de evidência científica ok aqui eu trouxe para vocês um dos estudos que estão sendo realizados com lopinavir e ritonavir onde mostrou o seguinte não houve basicamente diferença entre lopinavir e ritonavir e o grupo controle ou seja as drogas antirretrovirais ainda não estão mostrando uma evidência científica tão clara mas eu coloquei esse gráfico não muito para mostrar dessa droga que não está dando resultado e sim para mostrar o seguinte que a carga viral desse paciente chega a durar até 21 dias nós estamos tratando de uma doença uma doença grave que mantém uma carga viral durante 14 21 dias ou seja nós estamos falando muito de lockdown de quarentena um dos motivos seria o porquê porque o que acontece é o seguinte o povo que vai ou a pessoa que vai procurar o hospital ele vai permanecer durante muito tempo doente e isso vai acarretar no sistema de saúde você vai ver idosos ficando muito tempo no hospital mas vai ver também jovens ficando muito tempo no hospital a diferença entre o jovem e o idoso é que o jovem acaba tendo que ter menos intubações tendo menor mortalidade mas isso vai acarretar também no sistema de saúde porque o jovem também vai ficar muito tempo com a doença nós estamos vendo muitos casos com duração de 14 a 20 dias mas percebem o seguinte que até 21 dias nesse estudo o paciente ainda teve carga viral detectável e o que todo mundo está falando é sobre a hidroxicloroquina bem o estudo com a hidroxicloroquina mostrou um benefício interessante a partir nós temos aqui o grupo com hidroxicloroquina e o grupo controle o grupo com hidroxicloroquina a carga viral PCR viral desse paciente já houve uma queda interessante no sexto dia então a hidroxicloroquina nós estamos começando a ter um resultado interessante como que a hidroxicloroquina acabaria agindo esse vírus do corona ele precisa de um pH ácido para começar a ele conseguir agir a hidroxicloroquina transforma o pH intracelular em pH alcalino pH básico acabando tendo menor crescimento viral dentro da célula tá agora esse estudo também fez um estudo junto com azitromicina lembrando que esse estudo é um estudo francês o N do estudo foi bem baixo mas no momento é o que nós temos a associação da hidroxicloroquina com azitromicina a partir do quinto dia houve um PCR acabou o PCR acabou que o PCR viral acabou ficando zero negativado ou seja não tinha mais vírus detectável tá então talvez acaba sendo uma solução de novo nós temos é um estudo curto é um estudo com N muito baixo precisa ser replicado maior inclusive alguns centros nos Estados Unidos aqui mesmo no Brasil estão começando a fazer algum estudo junto com a hidroxicloroquina e a azitromicina ok quando eu falei pra vocês que essa doença era uma doença inflamatória esse slide nos diz muita coisa de novo aumenta muito a ternocina aumenta a D-dímida aumenta a ferritina que é uma proteína inflamatória aumenta o DHL e isso tudo vai agir nas células cardíacas causando lesão lembrar que esse paciente é o paciente inflamado ele recebeu uma tempestade inflamatória e vai agir muitos pacientes de idade e esses pacientes idosos acabam tendo comorbidades associadas eles vinham com doenças crônicas estáveis que acabam levando uma instabilização dessas doenças aqui os fatores de risco então de novo que vai acabar acontecendo vai levar a discussão do paciente que tinha alguma doença cardiovascular vai levar uma ativação imune choque uma desorganização metabólica coagulopatia imobilidade porque imobilidade o paciente no tempo vai ficar em UTI vai ficar em leito de isolamento ele vai ficar muito tempo imóvel não esquece da tria de Virchon uma das trias de Virchon está relacionada ao paciente com hipercoagulidade que também vai estar aqui presente nessa cascata então de novo paciente cardiológico ele é um paciente que já tem alguns casos de hipercoagulidade então nós estamos aumentando a inflamação desse paciente nós estamos aumentando a coagulidade desse paciente e muitas desses pacientes já apresentam stents dentro de suas coronárias não esquecem disso muitos pacientes acabam tendo stents dentro das suas coronárias que pode acabar levando ao aumento de risco de infarto esse paciente com o coronavírus em relação aos aspectos cardiovasculares eles apresentam dois lances o primeiro é aquele paciente que não tem nada de doença cardiovascular mas acaba evoluindo com hipotensão com um ataque cardíaco um ataque arritmia uma bradicardia e um ataque cardíaco seria por exemplo muitas vezes relacionado a um ataque arritmia ou até mesmo um infarto agudo no miocárdio levando o paciente a óbito ou acaba levando a uma aquele paciente que já tem a doença cardiovascular mas de novo vinha com uma doença crônica estável e acaba instabilizando o padrão dessa doença então o paciente às vezes vinha estável com uma angina estável e acaba instabilizando uma placa evoluindo com uma angina instável como exemplo ou às vezes é um paciente com uma hipertensão controlada que acaba levando uma hipertensão não controlada piorando um quadro de insuficiência cardíaca levando um quadro de insuficiência cardíaca agudizado nós temos vários cenários envolvidos tudo isso relacionado ao aumento de demanda cardíaca com uma menor reserva porque o paciente cardíaco muitas vezes já tem uma reserva diminuída tá em relação aqui a esse estudo esse estudo mostrou que o paciente que tinha causa cardíaca junto foram aqueles que sobreviveram menos então mostrando mais uma vez que o paciente cardiológico é um paciente grave como nós vimos nas comorbidades naquelas comorbidades o paciente cardíaco era o que estava relacionado com o pior prognóstico aqui eu coloquei um estudo mostrando uma outra infecção nós tivemos anos atrás a SARS que a SARS teve uma mortalidade de 10% e ela também teve alguns acordos de cometimentos cardiovasculares tá então não esquecerem que nós estamos lidando com uma doença que acaba lidando com um sistema respiratório inferior mas também com uma doença que acaba cometendo o coração nós tivemos exemplos de doenças no passado entre elas a SARS em relação ainda com o aspecto cardiovascular nós temos alguns relatos de casos onde o coronavírus esteve relacionado a miocardite grave tá então não esquece a miocardite também é algo que o coronavírus pode acabar levando nesse caso os pesquisadores acabaram tratando com glicocorticoide e imunoglobulina em relação a glicocorticoide tem alguns estudos demonstrando que o paciente recebeu corticoide no início da sua apresentação de novo corticoide no início da apresentação no caso estou falando de uma apresentação normal do coronavírus não no caso de miocardite tá então o paciente com coronavírus que recebeu corticoide no início da sua apresentação levou ao óbito teve um número de óbito maior do que aqueles que não receberam no início então corticoide não é para ser usado para todo mundo deixar o corticoide para aqueles que precisam ok em relação a miocardite essa miocardite grave o corticoide acabou levando ao benefício certo em relação ao paciente com infarto o que nós percebemos de novo é aquela cascata de inflamatória que acabou levando ao infarto nós temos que lembrar uma coisa muitos serviços de hemodinâmica cardíaca só tem uma sala e como nós vamos colocar esse paciente nessa sala nós estamos contaminando essa sala certo então alguns estudos na China nos Estados Unidos estão começando a usar trombolíticos para esse paciente ok então talvez acaba isso vai ser muito protocolo individual só estou de novo colocando algumas informações por quê porque o paciente que vai está com infarto com supra se nós levarmos eles para a sala de hemodinâmica talvez nós vamos acabar contaminando toda aquela sala de hemodinâmica vou fazer um parêntese paciente com infarto com supra que está com angina refratária fazendo choque cardiogênico fazendo arritmia ventricular que já teve uma parada cardio-respiratória esse paciente tem que ir para a sala de hemodinâmica esse paciente é o paciente mais grave possível ok agora aquele paciente que teve infarto com supra não teve nenhuma alteração hemodinâmica esse paciente talvez nós poderíamos tratar com fibrinolítico e deixar a segundo plano fazer a angioplastia dele lembrar que ele tem que fazer a angioplastia o trombolítico não iria ser suficiente no infarto com supra ok aqui no Brasil tem alguns casos de paciente vindo para a unidade de emergência com primeira apresentação com covid com infarto isso é complicado é uma apresentação totalmente atípica muitas vezes é algum paciente que estava assintomático ou estava muito pouco sintomático e de novo gerou toda aquela cascata inflamatória instabilizou uma placa e gerou um infarto mas nós temos que sempre começar a lembrar que no momento que nós estamos quadros atípicos pode ainda ser coronavírus porque nós ainda não sabemos como essa doença se apresenta de todas as suas formas e agora a parte mais controvérsia que vem tendo em relação aos receptores das medicações que agem na ECA2 perceberam que o vírus precisaria uma das formas do vírus entrar na célula seria através do receptor da ECA2 e o paciente que usa o inibidor da ECA2 tem essa quantidade de receptor aumentado certo então talvez seria um meio do vírus acabar entrando na célula e contaminando a pessoa aqui é um estudo que demonstrou em relação ao ao receptor da ECA2 a pessoa que tinha esse receptor da ECA2 aumentada teria talvez uma relação com maior incidência do vírus de novo nós estamos falando de hipóteses ainda não conseguimos bater o martelo quanto a isso tá aqui mostrando de novo que esse receptor iria levar a uma ativação das células das células proteicas do vírus e essa célula proteica iria acabar agindo na ECA2 levando conseguindo fazer o vírus entrar dentro da célula para sua replicação viral tá mas de novo isso ainda não está nada certo e quais que são as orientações da das sociedades em relação a essa medicação a ECA2 que seria Nalaprio Capitoprio por exemplo em relação a sociedade brasileira de cardiologia foi orientado ainda a manter as medicações tá não é para interromper de jeito nenhum porque nós percebemos que pacientes por exemplo que paciente com ciência cardíaca se nós retirarmos essa medicação uma ciência cardíaca vai acabar levando uma agudização do quadro tendo que levar a internação hospitalar tá então no momento não é para interromper o uso da medicação assim como o grupo americano também o grupo europeu também estão mantendo as orientações das medicações em relação a ECA as medicações da ECA ok então paciente que usa no momento o Inalaprio o Capitopril é para se manter não é para tirar mesmo que ele tenha hipertensão mesmo que ele tenha ciência cardíaca são as medicações indicadas para esse paciente no momento não é a indicação formal para ser retirada ok pessoal então eu agradeço pela oportunidade de falar com vocês espero que possa ter contribuído um pouco de novo nós estamos tratando uma doença que pouco se sabe tentei colocar aqui os principais artigos nos últimos 30 dias estão saindo no mundo inteiro para tentar colocar um pouco de informações para vocês para vocês começarem a aprender um pouco mais sobre essa doença o que ela está causando seus aspectos cardiovasculares não focar apenas no seu aspecto respiratório e lembrar que ele também causa muitas outras doenças porque é uma doença não é uma doença apenas respiratória é uma doença sistêmica e dentro dessas doenças sistêmicas a doença cardiovascular acaba tendo uma relação muito impactante de novo agradeço pela poder contribuir com vocês e até a próxima oportunidade